Amigos do Golubesport.com, dando prosseguimento nas nossas entrevistas semanais com pessoas representativas da história do Botafogo, tanto do passado quanto do futuro. Hoje eu tenho uma honra, na minha opinião, um dos dois grandes zagueiros que eu vi atuando com a nossa camisa. Eu que tenho 32 anos de idade, pude acompanhar muito bem as passagens dele pelo Botafogo. Voltou esse ano, depois, de uma maneira diferente. Pra mim é um orgulho, uma honra de poder falar com o capitão, com o homem que levantou o nosso título brasileiro, nosso segundo título brasileiro em 95. E hoje vai poder falar com todos aqueles que gostam do futebol, aqueles que gostam do Botafogo. Tudo bem, Gotardo? Tudo bem. Obrigado, Tiago, pelas palavras. Que isso, Gotardo. Pra gente que é botafoguense, ter um contato com você, que é um ídolo da história do clube, isso é muito importante. É uma história, assim, escrita com bastante dificuldade, em alguns momentos de sacrifício, mas que faz parte da vida de um atleta mesmo, né? Não tem nada fácil pra aquele que consegue marcar uma história no clube, né? Eu tive esse privilégio de fazer parte de boas gerações no Botafogo, né? Então eu gosto de relembrar algumas histórias, de falar algumas histórias, de citar nomes de grandes jogadores com quem eu joguei no Botafogo. Eu sempre sinto muito prazer em entender isso que dá pra lembrar. É, vamos falar um pouquinho do passado antes, né, Gotardo? Antes da gente falar do presente, que é uma situação um pouco mais complicada. Vamos falar daqueles primeiros momentos no Botafogo. Você teve, nos dois títulos mais importantes do Botafogo dos últimos 30 anos, você esteve presente. No título carioca de 89, antes que você fez a dupla com Mauro Galvão. Em 95, que você fez a dupla com o Gonçalves, formando os três melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Botafogo. Mauro Galvão o melhor, pela qualidade do Mauro Galvão é discutível, você como o segundo melhor. E o Gonçalves como o terceiro melhor, foram os três melhores que eu vi. Como que foi jogar com esses dois? Tecnicamente, o que você acha tanto do Gonçalves quanto do Galvão? É, são grandes, foram grandes jogadores, né, marcaram a história também. Mauro marcou a história em outros clubes, jogou bem no Vasco, no Inter, né, o Gonçalves. Praticamente teve a sua carreira mais decisiva mesmo, né, momento bom. Foi no Botafogo e teve um tempo no México, né. Então, são jogadores assim, que se jogavam com raciocínio de jogo, com leitura de jogo, dinâmica. Os zagueiros que hoje em dia você não vê muito mais, né. Você tem em conta, sim, lógico que importa. Mas naquele período, na década de 80 e 90, daria pra se estar aqui fácil, fácil, vinte zagueiros dessa forma, com esse perfil de jogo, né. Então, eu disse antes, é um privilégio ter jogado com grandes jogadores, principalmente esses dois aí na zaga. É, e você, e nem você, nem os dois, né, Gotardo, eram jogadores altos comparando com o futebol de hoje. Você tem 1,81m, não é, se eu não me engano? É, tá marcado 81, mas eu tenho 1,83. 8,3. Esse é aquele miguezinho, Gotardo, da chuteira de trava alta, hein. Não, não é muito alta não, porque eu passava uma lima nela, e quando ela diminuiu um pouquinho, ficava bem afiada. Gotardo, a gente também, em 95, um grupo que ninguém dava nada no começo do Brasileiro, um técnico que ninguém conhecia no futebol, que era o Paulo Otori, que tinha feito sua carreira em clubes médios lá em Portugal, chegou com o elenco desacreditado, com jogadores que vieram do México, no caso do Anizete e do Gotardo, e do Gonçalves, perdão, com passagem do Botafogo anteriores. O Túlio, que ainda tinha feito um campeonato bom em 94, tinha sido o artilheiro do Brasileiro, mas ainda tinha aquelas dúvidas sobre ele. Conta um pouquinho pra torcida, como que foi em 95, como que foi a história do Campeonato Brasileiro, o que você vivenciou dentro de campo, quando você sentiu que o título poderia acontecer. É, bem, esse time foi montado, assim, às vésperas da competição, não parece que eu nem estava aqui, eu tinha sido emprestado para o São Paulo, e retornei com algumas semanas antes, duas semanas antes, mais ou menos, mas eu estava sempre acompanhando, tinha relacionamento com o pessoal do Botafogo, com a diretoria, que havia um desejo do Botafogo me trazer de volta. e aí eu já conhecia também o Paulo Tuarez, lá em Portugal, que ele foi meu treinador no Marítimo, na Ilha da Madeira, já conhecia muito bem o seu perfil, sua metodologia de trabalho. E quando fui consultado, o que eu achava, falei, pô, excelente treinador, pode trazer, vai nos ajudar muito. E, em seguida, houve também a notícia do retorno do Donizete e do Gonçalves, eu, 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 eu até disse para o Palinha, né, a Palinha que foi o meio, eu falei, Palinha, se fechar contra a noção do Donizete, Pantera, né, que foi o Thiago Gonçalves, e eu já conhecia um pouco o elenco do Botafogo, né, ou bem, né, eu disse que o Botafogo vai brigar pelo título. Mas, então, eu já tive esse sentimento semanas antes de começar o campeonato, né, e já no primeiro jogo deu, e disse que seria uma equipe competitiva, na estreia contra a vitória em Salvador. Um 2x2, né, que o Botafogo começou ganhando, e deixou empate, e deu empate no final do jogo. É, nós não deixamos, não, eles que fizeram, né. Eles que fizeram no jogo, né. Eu não queria que eles fizessem, mas eles fizeram. Mas, então, desde o primeiro momento você sentiu isso, né, que aquele elenco era um elenco fadado ao título brasileiro. Esse do seu financeiro, Gortar, daquela época, foi durante o brasileiro que os salários se atrasaram, já começou o brasileiro com salários atrasados, como que ocorreu isso? É, isso é uma resposta que eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas interpretam mal. Mas, porque são outros tempos, comportamentos diferentes, receitas diferentes, tudo diferente. Até a forma de jogar também é um pouco diferente, né. Mas, aquele campeonato todo sempre foi atrasado. Nada, nada teve em dia, né. Nenhum salário em dia. E foi assim até o final. Não, perfeito. Chegou a seis meses no máximo, né, que foi. Seis ou sete meses, não foi o período máximo? É, foi, assim, de quatro a seis meses. De quatro a seis meses. Tinha algumas situações diferentes, assim, mas não... Nada que não fosse de conhecimento de todos. Perfeito. Você foi pego de surpresa, você estava... Você tinha essa noção de que hoje, você, depois de 20 anos, você poderia estar ali, de novo, dentro do Botafogo, uma situação até um pouco semelhante à de 95. Como que foi pego esse convite pra você? Como que foi mostrado isso pra você? Como foi apresentado o projeto Botafogo pra você nesse ano? Ah, Thiago, pra começar, não trabalhei em equipes medianas, não. Trabalhei em equipes, em clubes muito humildes. Muito humildes. Com muitas adversidades, muitas dificuldades. Algo que eu não desejo pra ninguém. Vila Nova, bom sucesso. Tupi, São José, correto, Gotardo? Correto, correto. Ah, eu sempre vou sair em defesa dos treinadores que atuam, que trabalham em equipes humildes, em clubes humildes. Porque não é fácil. Eu mesmo, antes de encerrar a carreira, recebi vários convites pra ser treinador em bons clubes. Mas eu disse, não, eu tô jogando, não quero parar agora, vou continuar jogando. E depois encerrei a carreira, tive outra atividade no meio do futebol mesmo, né? E depois alterando, fazendo a transição pra carreira técnica, né? Que hoje eu sou diretor técnico também. Eu não estou muito envolvido em partes burocráticas ou administrativas, nem tanto por esse lado financeiro, em marketing, etc. Mas muito voltado pra área técnica. Então eu fiz a transição pra parte técnica, também como treinador. Tenho um conhecimento razoável, assim, em geral, pra dar algumas opiniões. E eu tô muito à vontade contra isso. Quando houve o convite, não é surpresa a palavra. Não é surpresa. Mas é algo que eu não esperava naquele momento. E depois eu fui entender o porquê do convite, né? Hoje eu sei o porquê do convite. É algo difícil, mas eu tô encarando isso como uma boa oportunidade na minha vida. Perfeito. Foi o próprio presidente Maurício que entrou em contato com você? Foi. Gotardo, mas e chegar no Botafogo nesse momento? Como foi teu primeiro dia? Com todas as dificuldades que todos nós sabemos que existem. Dos salários atrasados. Dos problemas financeiros que hoje o Botafogo sofre. Como foi a noite que você dormiu? E pra chegar no Engenhão, que foi a tua apresentação no dia seguinte? Ou foi o Botafogo que tava em período de Copa ainda? Chegou a ser no Engenhão, não? Foi no Engenhão, Gotardo? Não, foi no local de treinamento. Foi no local de treinamento, que foi no período da Copa do Mundo, no caso. E como que foi isso? Essa chegada, você... Essa tua noite, e falar, putz, vou voltar ao Botafogo com uma situação complicada. Como que eu vou chegar nos jogadores? Você pode explicar pra gente como foi essa tua noite anterior da apresentação? A noite anterior até que não foi nada demais, não. Mas no primeiro dia do contato telefônico foi diferente, né? Eu fiquei pensativo, analisando toda a situação. Demorei pra dormir, também acordei cedo. Imaginando os desafios que eu encontraria aqui no Botafogo. Sempre num tamanho bem menor do que eu encontrei na realidade, né? A dimensão era diferente dos meus pensamentos do que da realidade. Mas eu sempre fiquei muito contente, muito feliz, né? Com o convite e também com o momento que eu estou no clube. Não é fácil, realmente, não é fácil. Mas é um desafio na minha vida, é um desafio na vida das pessoas que estão comigo aqui. Se não fizer algo, todos serão prejudicados, todos serão conhecimentos, né? Mas eu estou muito confiante no melhor momento do Botafogo. A gente não chegou e deverá chegar até o final do campeonato. Não, é. Também agora com essa ajuda, com essa união de alguns botafoguenses, eu acho que a situação deu uma melhorada interna também, né, Gotardo? Sim, corrobora, né? Não tem uma mágica, não tem nada, assim, um mistério. Mas é essa ajuda emergencial que não pode se tornar parte, né? Tem que ser algo que o futebol deveria deixar de existir, essa ajuda. Por quê? Se tem ajuda porque existe algo que não está em desacordo, não está bem alinhado. Então o Botafogo tem que, novamente, reiniciar algumas ideias, alguns projetos, para não chegar nessa situação como está hoje. Para que não chegue o momento de ter ajuda de botafoguenses ilustres, botafoguenses apaixonados que queiram contribuir. Eu acho que temos que evitar esse momento outra vez. Gotardo, a nossa entrevista semana passada foi com o Wagner Mancini, e eu fiz uma questão, ele deixou claro para a gente que internamente o grupo está muito bem. Apesar dessas situações, é um grupo que se dedica, um grupo que você não vê de corpo mole. Numa situação dessas, acho que a primeira impressão que alguém chega para comandar é encontrar um grupo que esteja rachado, não é? E você encontrou uma situação totalmente diferente. O grupo é bom, o trabalhador não tem nada a dizer contra isso, pelo empenho que eles têm nos treinamentos, pela condição de estrutura oferecida. É muito bom. O Botafogo está bem estruturado, até eu não conhecia todo esse suporte que tinha nos departamentos, né? Mas agora nós estamos na página seguinte, que é fazer o time crescer em todos os aspectos, físico, técnico, emocional, jogar mais, continuar se dedicando, não achar que o pouco que fez já está bom. Nós estamos nessa fase, é agora, né? E a fase 3, naturalmente, são os pontos que virão. Nós temos que pontuar mais, para dar um pouco mais de tranquilidade para a campanha. Ou seja, se conseguir algumas vitórias consecutivas, jogar boas partidas também, tudo isso vai dar mais confiança. Boa tarde, ontem, quando a gente marcou a entrevista, eu publiquei no Twitter, né? Que a gente iria te entrevistar. E choveram algumas perguntas para você, de alguns torcedores. Duas me chamaram a atenção. Uma do Alan, do Alan Felipe, ele quer saber de você, com a vivência que você tem no futebol, em quanto tempo, o que precisa hoje, para o Botafogo voltar de enfrentar de igual para igual, não só dentro de campo, mas com as questões financeiras. Você acha que o Botafogo, em quanto tempo o Botafogo volta a ser, enfrentar de igual para igual qualquer adversário no Brasil, em relação a poder contratar um jogador de peso, com a vivência que você tem hoje, dentro de campo? Fica difícil dizer quanto tempo, né? Porque o problema não é tão fácil de solução. O Botafogo, ele tem uma dívida tão grande como muitos outros clubes têm também. Só que, às vezes, a solução dos outros clubes, eles estão mais encaminhados no momento do que a nossa. Mas eu vejo que a possibilidade do Botafogo ter uma solução mais rápida, é através de criatividade, empenho, cada um na sua função, trazer profissionais ou pessoas que estejam interessadas em trabalhar mesmo no Botafogo, se possível, com uma remuneração simbólica. Eu acho que ninguém será explorado, isso será mesmo de vinda de coração. Então, perfeito. Trabalhar em cima de talentos e jogadores que estão sobressaindo em algum lugar do país, que é o caso, vou citar o caso do Cruzeiro, que fez isso, há uns anos atrás, torce o Goulart, o Héctor Ribeiro, foi trazendo alguns jogadores que despontaram, já tinham despontado nos seus clubes, né? E o Cruzeiro foi, contratou, conseguiu dar conjunto para o Bocotini, o Marcelo deu conjunto, existe uma equipe muito competitiva, mas, então, baseado nisso aí, é uma forma do Botafogo estar reiniciando um novo tempo na sua história. Perfeito. É um trabalho árduo, um trabalho árduo, um trabalho muito de dedicação, de reavaliação dos dirigentes, reavaliação dos jogadores, dos professores, tudo tem que ser avaliado com muitos critérios. Boa tarde. E uma outra pergunta também que alguns fizeram, em relação à categoria de base, o Botafogo, nesses últimos tempos, conseguiu revelar a alguns jogadores, o que não acontecia desde o Beto, que você pôde atuar com ele em 95. O que você observa na base, o que você acha que falta ainda para alguns jogadores, de repente, uma parte de complemento, passe, que pode estar um pouco, falta alguma coisa ainda, alguns atletas chegam da base para o profissional com algum déficit que você pudesse gerir a categoria de base, você faria, você falaria, olha, vamos tentar organizar os jogadores aqui dessa maneira, alguns jogadores estão subindo para o profissional com déficit no passe, com dificuldades na finalização, não sabem fazer o posicionamento de um lateral perfeito, tem uma dificuldade na cobertura, você enxerga isso em relação à base do Botafogo, isso para você é uma coisa que infelizmente vem acontecendo no futebol brasileiro no geral, e o que você aponta, se tem algum jogador que você tem acompanhado na base do Botafogo, que de repente no próximo ano pode estar surgindo para completar o nosso elenco profissional? Ah, você fez a pergunta e ao mesmo tempo já respondeu, que a grande parte desses atletas sobem para o profissional com muita dificuldade, também acho impossível esses atletas subirem, subir 20, subir 20 ou 21, estarem também prontos para jogar no profissional sem nenhum defeito, até porque com 30 anos eu tinha defeito também, não defeitos dos chutes, mas tinha também um defeito, e fui aprendendo, fui aperfeiçoando e para eliminá-los, né? Essa garotada tem também, o que eu vejo é que alguns trabalhos são tanto equivocados, né? Existe hoje uma ideia fixa que tudo tem que ser treinamento treinamento sistêmico, treinamento de degrado, a utilização tática utilizada na Europa, eles querem plantar no Brasil, e isso está matando para mim, na minha concepção, está matando um jogador talentoso, não existe mais aquele jogador talentoso, hoje, o Botafogo não tem na base um jogador talentoso, fala assim, esse é bom, esse é diferente, não tem, e raramente você vai encontrar esse jogador hoje em dia, raramente vai encontrar, porque nós temos que voltar a ter um trabalho com um bom olho, uma boa observação, um bom trabalho analítico também, vai resolver muito, criar estímulos para que o atleta tenha decisões dentro de uma partida, dentro de um treinamento, que ele não seja robotizado, que ele não crie um mecanismo que quando surgir um ponto fora da curva, ele saiba o que fazer, não entre em pânico, então nós estamos mudando muito isso, quanto mais tecnologia, mais conhecimento, nós estamos tendo menos qualidade de jogador, menos talento, esse está sendo nosso maior problema, entre outras coisas, Gotardo, eu sei que é cedo eu te fazer uma pergunta dessa maneira, mas já estamos em final de agosto, início de setembro, e a gente está quase em uma eleição presidencial para o Botafogo, em janeiro de 2015, nós teremos um novo presidente, nesse contato com o Maurício Assunção, foi um contrato consequentemente até dezembro, porque é onde termina o período dele presidencial, mas você já pensa no teu interior, você tem essa ambição de permanecer no Botafogo na próxima temporada, pegando o começo de uma temporada, podendo trazer os jogadores que o Botafogo possa contratar em seu orçamento, no seu íntimo, você tem esse pensamento no seu íntimo? Meu contrato vai até dezembro do ano que vem. Dezembro do ano que vem? É, do ano que vem, essa foi a proposta que o Maurício fez, foi conhecendo a minha forma de ser e conhecendo a minha relação com muitas pessoas que estão no Botafogo, em torno do Botafogo, com essa proposta que ele fez, mas também não há nenhum problema, se surgiu, qualquer que seja o candidato eleito, se ele não quiser os meus trabalhos, eu me desligo, não há nenhum problema em contar isso não, eu não posso trabalhar em um local onde não há interesse do presidente, do diretor, aí eu saio também, no amor, mas eu estou muito tranquilo em contar isso, eu estou vivendo semana a semana, que eu acho que é a melhor forma disso, eu ainda, tantas coisas novas foram acontecendo, tantas situações difíceis de serem resolvidas, eu pouco tive chance de ver um jogo, se quer, do Sub-20, apenas a ver vídeos, que foi a equipe que foi campeã estadual, que agora será essa mesma equipe que vai disputar o OPG, que foi campeão ano passado, é uma equipe forte no coletivo, bem sólida no coletivo, então eu quero estar mais próxima disso, saber o potencial individual de cada atleta ali, como utilizar esses atletas no ano que vem, eu não descarto de maneira alguma o trabalho de base, é muito importante para o Botafogo hoje no momento, nós temos que estar reestruturando ou reorganizando algumas ideias, o garoto de base, ele tem que ter domínio dos seus direitos federativos e econômicos ao Botafogo, pertence ao Botafogo, nós temos que mudar alguns conceitos para que o Botafogo seja mais forte a cada ano. Perfeito, essa tua declaração é uma declaração muito importante, a torcida do Botafogo em sua maioria pensava que seu contrato terminasse agora em dezembro, sabendo que o ano que vem, eu tenho essa visão que quem for que vencer a eleição te mantém no cargo, até mesmo pelo bom trabalho que você vem fazendo no momento e pelo respeito que você tem da torcida do Botafogo, é um respeito que eu não vejo de um botafoguense que tenha o que falar do Wilson Gotardo, tanto na época que era jogador e agora como gerente da parte técnica, da parte de futebol do Botafogo. Um ponto que você falou na entrevista que acho que seria muito importante para o seu trabalho do ano que vem, você também ter essa parte do orçamento, você poder verificar, você também ter essa estrutura de gerir mais o futebol, gerir a estrutura do futebol do Botafogo, porque você é um conhecedor do futebol, eu acho que você deu uma declaração acho que para o próprio site do Globo Esporte, que a quantidade de jogadores que te ofereceram, você ficou abismado, deve ser uma coisa impressionante, né Gotardo? A quantidade de jogadores pernas de pau que empresários tentam colocar no clube, deve ser uma coisa impressionante, né? Tem dois ouvidos para ouvir muita coisa, os olhos também para ver, mas tem um certo para raciocinar, entender, ver o que é bom, separar aquilo que serve e o que não serve, né? Eu tenho muito respeito por qualquer pessoa e essas pessoas para mim estão acima de qualquer instituição, qualquer profissional, mas a partir do momento que nós estamos falando de um nível profissional, eu tenho que ver o melhor para o Botafogo e naturalmente algumas propostas absurdas aconteceram, né? E essa foi uma oportunidade, às vezes o jogador até jogou muito bem, mas hoje não está tão bem, né? Ele teve um passado brilhante, mas hoje não está tão bem assim, não brilha tanto, né? E o momento do Botafogo não é o perfil daquele atleta para a gente hoje, então pode ser que amanhã, o ano que vem, seja, mas o momento não é, não vai resolver o nosso problema. por questões físicas, clínicas, tempo de inatividade, tem muita coisa assim que você tem que avaliar rapidamente, né? Sem contar o orçamento, sem contar os salários, enfim, coisas que também contribuem muito e vai naturalmente criando uma seleção de quais jogadores iriam jogar no Botafogo, né? Mas também é normal, não há nem um absurdo não de falar não para essas pessoas, né? só ter muito respeito pelas pessoas e naturalmente isso será dirigido também aos profissionais. Gotardo, ontem, nós tivemos outra grande atuação do nosso goleiro, do Jefferson, e ele tem contrato com o Botafogo até o final de 2015. Ontem surgiu até uma, levantaram uma hashtag na internet, contrato vitalício ao Jefferson. Em relação a isso, já foi conversado alguma coisa com o Jefferson, de uma renovação contratual para ele, ou isso vocês vão deixar mais para o final do ano, porque hoje, eu acho que, acho que na visão até de vocês mesmos, da comissão técnica, da diretoria, um atleta imprescindível no Botafogo para começar qualquer temporada é o Jefferson. Então, vocês já tiveram algum tipo de conversa com ele em relação a isso ou ainda não? não, não, não conversando nada sobre isso, é cedo ainda para tratar o congresso. O Botafogo tem hoje assuntos mais graves ou relevantes, o que seja, para a gente já estar resolvendo isso aí. O Jefferson é um problema, será um problema ou não, mas já, a partir do mês de junho, julho, agosto, do ano que vem de ele mesmo, óbvio, tem as suas vontades, eu não sei, de continuar ou não continuar no Botafogo. A sua história é belíssima no Botafogo, tem todo o meu respeito. Mas isso é algo que não está sendo nada dito agora e também não será também nas próximas semanas, é que nem esse ano. O orçamento que nós temos não foi definido, não tem nada para ser avaliado ainda, até porque é baseado nisso aí que teremos uma ideia do que será feito o ano que vem. Perfeito. Gota, no domingo nós temos um jogo importante contra o Santos no Maracanã, hoje já saíram os valores dos ingressos, nós teremos mais uma vez promoção. O espaço aqui é teu, pode convocar a torcida para o jogo de domingo, fale com a importância, o espaço é totalmente teu para você convocar a torcida para domingo. Ah sim, a torcida ela tem dado um bom exemplo, ela tem jogado com o time, às vezes tem jogado mais do que o time também, com o seu apoio, com o seu aplauso, com os seus cantos, com o seu incentivo, ela tem puxado o time também para a frente, tudo isso aí eu reconheço e peço, continuo pedindo apoio para a torcida. A coisa mais fácil agora é você abandonar o clube, é apedrejar alguém, literalmente, criticando alguém, vaiando alguém, isso é muito fácil fazer, muito fácil fazer. Houve alguma manifestação dessa, um pouco, no jogo passado, também que é natural, eu entendo o lado da torcida, mas vamos continuar na firme ideia de que o Botafogo tem que estar pontuando, tem que estar fortalecido com o apoio da torcida. Você tem essa oportunidade de contribuir aos jogos e comprar um ingresso mais barato, vá, ajude o Botafogo, ajude esses atletas, passe confiança, cobre também, mas eu gostaria que fizesse essa cobrança mais forte depois do jogo. Acho que é o momento melhor para se cobrar depois do jogo, mesmo que tenha vencido o jogo, pode cobrar, não tem ingressão verbal, não tem ingressão física, nada disso. Eu estou falando com você agora de não me dar o direito de chegar e fazer uma crítica destrutiva ou alguma coisa que vá prejudicar a sua integridade física e moral. Eu não tenho esse direito, ninguém tem esse direito, mas fazer um manifesto com respeito todos nós temos. Perfeito, Gotardo. Gostaria de te agradecer por esse espaço que você colocou na tua agenda para poder participar dessa nossa segunda entrevista no blog do torcedor do Botafogo no golpesport.com falar da importância que você teve no passado para o Botafogo, que você tem hoje no nosso presente, a confiança que a torcida deposita em você, isso é muito importante e que você passe isso para os jogadores do Botafogo. Pode falar que a torcida está com eles, que a torcida confia que eles vão sair dessa situação dessa briga pelo rebaixamento hoje que o Botafogo se encontra e quem sabe também não é pedir muito reverter a situação no jogo contra o Ceará que ficou um pouco complicada mas vai que tudo no Botafogo é sempre mais complicado aconteça um título para a gente no final do ano. O futebol dá essa chance num torneio como mata-mata a forma da disputa do campo do Brasil com esse formato é te dar essa chance de reações surpreendentes visto aqui recentemente o caso do Fluminense e na questão do campeonato brasileiro a equipe também já teve uma evolução principalmente a parte física que vai dar confiança para os outros quesitos técnico e tático e isso me motiva que vai ter algo melhor pela frente eu acredito muito nessa reação é que posso estar pontuando uma melhor classificação resgatando algumas ideias resgatando a possibilidade também de estar fazendo o melhor ano 2015 muitas coisas hoje estão aqui em torno desses atletas da comissão técnico boa tarde muito obrigado nada disponha segurei na linha gotardo